A doutora já voltou experimentando o doce, era lá, e aí? Hum, deu pra mim experimentar, tem gosto de pinga. E aí? Bom. Bora conhecer o resto da rua? Uhum. Vai lá, vamo lá gente. Aqui é outra recomendação nossa. Aqui falaram que aí são os bolos e as massas são muito boas. Isso. Vamos pedir permissão. Cheiro do café também é bom. Vamos pedir permissão pra entrar pra filmar. Vamos conhecendo aqui. A rua tá pleníssima, mas tem quase. Aqui essas fábricas, em geral, são fábricas de doce também, né Daniel? Sim. Tem bastante fábrica de doce aqui. Eu achei muito bom. Goiabada, quatro reais. Queijo. Ô meu Deus, olha isso. Queijo de companhia. Vamos pedir permissão e vamos gravar lá dentro. Eu tenho vergonha. Aqui é a Patrícia e a gente tem queijo de companhia, é isso? Sim. A especialidade de vocês é queijo? Sim. A gente é do canal Yin Yang, Saúde e Movimento. A gente trabalha com saúde, a gente é terapêutica. A gente tem um canalzinho no YouTube, porque a gente ainda mais tá crescendo aos pouquinhos. Aí lá em meio de janeiro, mais ou menos, a gente põe no ar, tá bom? Legal. Isso. Vamos com esse aqui, gente. E aí, Doutora? Gente, ó, isso daqui é pra quem não sabe, queijo canastra, ele não pode ir na geladeira, senão estraga. E aí esse daqui já vem com uma caixinha que tem a telinha pra deixar o queijo sempre sequinho. Sempre seco. Então é daquela coisa assim, se você comprar canastra, não põe na geladeira, senão você vai estragar o queijo, ou o queijo caro e o erótico. É, exatamente. Não, ele é melhor, depois que ele cura totalmente, ele é muito melhor do que a parmesão. Ele é. Nossa, ela é delícia. E aí é nacional. Não, então a gente tem na menina, a gente coloca ele em uma tábua, tá bom? Uma mesa, deixa fora da geladeira. Temos lá que caiu por um mês. Ah, ele é diferente. Ele fica sequinho. Ele dura até três anos. Ah, tem a igualidade. Não dá nem tempo, né? Não dá, não. A pasta aqui, a canastra. A gente compra, a gente compra, a gente compra três motos. Uma aqui e aí é fechando esse ponto. Ah, essa turboleta. Brata, nossa. Olha só que vocês estão aqui. Olha só que vocês estão aqui. Olha. Olha só que vocês estão aqui. A doutora não perde tempo e vai degustar, olha aqui. Eu também. Doutora, o pessoal está estranhando. Por que tem muito doce aqui? O nome da casa é queijo e companhia. É porque queijo pede doce. Pede café. Queijo pede café, pede um docinho de leite ou uma goiabadinha. Eu prefiro docinho de leite. Olha aqui, olha que tamanho de goiabara cascão que tem aqui. Olha isso, doce de pasta. Ah, é que legal. Vamos saber. Ela está falando que os doces são de pouco açúcar, não é muito doce. Não é muito doce, docinho também. Muito bem, muito bem. Vai, pega uma aí para nós levar lá. Salames, isentonas. Chupa Itália aqui, do empório, né? É, empório postuseiro. Fábio, a gente sabe que você é chefe. Fala aí da sua carreira um pouquinho, fala da história do empólio. Então, eu sou filho de Santo Antônio da Alegria, morei bastante tempo fora, fora do país, morei por última morada por Impresso Munga, aí depois disso vim para Santo Antônio e nós montamos uma padaria aqui. Depois da padaria teve a necessidade de aumentar os produtos e fornecer para os nossos clientes. Aí teve a ideia então de montar aqui o empolio com o suzeiro, que além do empolio também é uma fábrica de bolachas. Que interessante, então vocês produzem bolachas de massa também. Bolachas, massa, massa para pastel e fornecemos para a região toda aí. Então, quem quiser trabalhar com massa e representando a região, toma disposição. Aí tem contato que a gente vai deixar depois aqui na descrição o link deles também. Vai procurando aqui. Vocês estão há quanto tempo aqui no Santo Antônio? Aqui nesse prédio estamos há dez anos. Dez anos? Dez anos já. Que bacana gente, olha. Santo Antônio de Alegria é uma cidade pequena aqui do norte, do nordeste do estado, quase divisa com Minas. É, já estamos lá 800 metros da divisa. Aí ó, 800 metros da divisa, gente. Vocês tem que conhecer, a cidade é pequenininha, mas tem coisa muito boa. A gente estava se procurando aqui. Tem coisas mais diferenciadas também. Aqui vocês tem café de um grão? É, o café, tem o café da região, que você encontra toda a região. Tem um café aqui, pode morrer na hora. Além dos nossos parceiros, tem um café próprio para os cruzeiros também. De vocês? Nossa prova é maior. Aqui da região. Da região. É, próximo à Ilha do Ar. Que é uma região mais montanhosa, que dá uma bebida de qualidade. Que bacana. Aí vocês tem a aposta para a gente. Vamos lá. Aqui ó. Aqui são vários, vários cafés, né? Tem várias torras, né? E a gente moe o café na hora. Então são vários parceiros e o nosso café mesmo, que é esse aqui, que é a produção própria. Que legal, que bacana. Aí a gente veio pela indicação do pessoal da FETCAT lá, que também faz parte do Rotary, né? Isso, são rotarianos. Por mais de 15 anos somos rotarianos. Que legal, que bacana. Estamos aí. Parabéns, Robinson. Obrigado. Vim para Santo Antônio, venha nos visitar. É um prazer. Agora tem as festas de Reis, que é uma festa cultural do nosso município, né? Isso. Então faça um convite para todos aí que quiserem conhecer Santo Antônio. Venha passear por aqui. Beleza. Saúde. Além das dicas de saúde, dica cultural e de passeio também. Então vocês tem que vir aqui conhecer aqui em Poeco Suzeiro. Certo, Paulo? E quem gostar de aventura, temos a Ilha do Ar. Ah, o que é? O voo de paraglider. Ah, é verdade. Eu já ouvi falar muito bem uma galera aqui. Tem uma pedra que é a Pedra do Baú, né? É. A Pedra do Baú não é do nosso município, não. É a Serra do Baú. Tem. Mas não é o morro, não. É uma serra só. Vocês fazem o paraglider onde? O paraglider é na Ilha do Ar, na Serra da Laginha. Ah, tá. É o próximo também. É o próximo da cidade. É o próximo da cidade. A acessibilidade na Serra é ótima. É calçada. Então pode vir e trazer a sua família pra cá. É isso aí, Paulo. Eu sou brigadão. Obrigado a vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado. Tá aí, eu sempre fui juntos aqui.